Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu tô aqui no carro agora, aguardando o Edilberto, né? E tô aqui na companhia de Everton. Dá um oi, pessoal! E Ezequiel tá aqui dormindo, na cadeirinha. E aí eu vou fazer um vídeo pra vocês hoje. Vim, na verdade, deixar um pouco de uma dica que eu tenho pra vocês, tá? Algumas pessoas estavam me perguntando lá o que eu tô achando em relação a usar o Dio. Se eu me arrependi em colocar, tá? Eu não me arrependi. Já tem três meses, Everton Miguel completou três meses. Já tem três meses que eu tô com Dio. Eu não sinto absolutamente nada, tá? Eu não sinto cólica. Muita gente, quando eu tava grávida dele, eu tava pensando em colocar. E aí muitas pessoas falavam, nossa, você vai colocar, você vai se sentir muita cólica, vai ter aumento da menstruação e tal. Eu disse, não, mas eu vou colocar porque cada organismo é de um jeito, né, gente? Então eu decidi colocar. Na verdade, eu queria colocar da primeira vez, o pós-parte de Ezequiel Carlos, né? E eu não tive coragem, porque muita gente falava que, não, você vai se arrepender, não coloca, não sei o quê. Então eu fiquei com aquela pilha na cabeça e terminei que não coloquei. E aí veio a segunda gravidez, né, de Everton Miguel. E aí eu decidi colocar. Eu disse, ah, eu vou colocar. Se caso não eu me arrepender, eu vou, eu pago uma consulta e tiro o Dio. Então já tem três meses já que eu tô usando ele. Eu não sinto cólica, não sinto cólica. Eu não sinto cólica, né, na verdade. Eu não sinto dor alguma. Muitas pessoas dizem que às vezes sentem o fio dele, né, porque ele tá baixo tudo. Eu nunca senti o fio dele, tá? Porque às vezes, o que é que pode acontecer? Você passar a mão e sentir o fio, às vezes ele pode estar descolocado, tá? Mal colocado. Ele pode não estar na cavidade certa, tá? E aí você tem que marcar uma ecografia pra você ver, uma transvaginal, né, desculpa. Pra você ver se ele tá no local certo, tá? É, de 30 a 40 dias o médico me passou o pedido, né, pra fazer a transvaginal, pós-parto, pra ver se ele tava bem localizado. Eu fiz e graças a Deus tava lá, bem localizado, no cantinho certo. Fui pra consulta, ele me examinou tudo e tá bem colocado. E eu não me arrependo de forma alguma de ter colocado, tá? É, não sinto cólica, não sinto, não sinto nenhuma dor. Tem pessoas também que dizem que sentem vômito, parecendo que você tá grávida, tá? Mas o que que acontece, minha gente? Eu não posso chegar aqui e falar assim, gente, todo mundo, vocês que, é, tá evitando engravidar, Coloca o dia, eu não posso falar isso, por quê? Porque cada organismo é de uma forma, tá? É de um jeito. Não é porque somos parecidos que todo mundo vai fazer, né? Então, o que que acontece? Ele se deu bem comigo, eu me dei bem com ele, né? Eu não sinto nada, mas tem pessoas que estão, é, que usam e sentem muitas coisas. Então, eu não indico tá usando, é, se você coloca, você coloca, eu indico você colocar. Mas, se você começou a sentir alguma coisa, o bom é você retirar, né? Você, você ir pra consulta com o médico, tudo direitinho. Não tentar tirar em casa, porque pode ser que ele quebre alguma coisa desse tipo, tá bom? Então, é, temos que sempre ir no médico, fazer a transvaginal, pra ver direitinho se tá localizado, né? E se caso você não quiser mais, você tá retirando, o médico retirar pra você, tá bom? É, eu não penso em tirar ele nem tão cedo, tá? É, eu penso em tirar ele lá bem pra frente, já quando for se vencer, né? Que esse é o, eu coloquei o Dio de Cobre, que ele, é, é até 10 anos, tá? Everton Miguel já tá começando a se estressar aqui. Gente, minha vida tá bem corrida, bem corrida. Por isso que muitas das vezes eu não, eu não tô fazendo o vídeo direto, tá? Mas espero que vocês, é, me entendam, tá bom? Ele já tá aqui, ó, já tá com fome, mordendo as mãos. É, mãe? É, eu tô assim, gente. Eu fico estressado. Aí, é, eu tentei, tá, tomar anticoncepcional, não me dei bem também. Que tem pessoas que tomam a vida inteira anticoncepcional e não sentem nada, né? E é super de boa. Eu achei que ele me engordava e também, é, eu senti mais confiança em colocar o Dio mesmo, né? É, espero que vocês tenham gostado, gente, desse vídeo, tá bom? Se vocês gostou, comenta, deixa o like de vocês, tá bom? É, eu vou tá postando mais vídeo, tá bom? E agora eu vou dar de mamar pra Everton, que ele já tá bem estressadinho. Tchau, tchau, um beijão.